No vídeo de hoje a Amorinha simplesmente desapareceu Enquanto tentávamos procurá-la, algo bizarro aconteceu Rapaziada, é o seguinte A Amora simplesmente desapareceu Natália já tá procurando aqui fora Amor, ela não vai tá aqui na varanda A gente ia ter encontrado, entendeu? O que a gente vai fazer? Não sei Sério, por que você acha que ela sumiu? Eu tava preparando ela pra gente passear E aí eu acho que ela ficou muito animada e, sei lá, deve ter ido passear sem mim Ai, mano, isso não era pra ter acontecido, velho Não era pra ter acontecido Sério, gente, a Amora é muito pequena Então a gente fica com medo até de outros gaviões, pássaros maiores Acabaria atacando ela, entendeu? Se ela provavelmente foi passear sem a gente Ou ela vai tá na praça, que é onde a gente normalmente passeia com ela Ou ela pode tá, às vezes, até na floresta Já que aqui é rodeado de florestas Meu Deus do céu, meu bem, faz sentido Tá, vamos fazer o seguinte A gente vai se separar Você vai pra praça Procura ela pela praça Porque a praça é muito grande E ela pode estar lá E eu entro na floresta E vejo se ela acabou se perdendo lá dentro Pode ser? Tá, tá bom Então vamos rápido Galera, é o seguinte Acabei de chegar aqui na praça E eu já ouvi que cachorro adora seguir os mesmos caminhos Então eu vou fazer exatamente os mesmos caminhos que a gente faz, entendeu? Normalmente a gente sobe e vai até lá em cima Pode ser que ela esteja por aqui, entendeu? Amora! Amora! Galera, eu tô chegando agora Mas eu não tô vendo ela, gente Será que ela não tá aqui? Assim, eu já subi muito Pode não parecer, mas é muito longe Tem outro lugar que ela costuma ir Vocês tão vendo o parquinho aqui? Pois é, a gente normalmente sempre vai lá também Ela gosta de subir nos brinquedinhos Então eu vou ir lá, gente Beleza, rapaziada Cheguei aqui agora na floresta E eu acho que eu vou ter que entrar nela, tá ligado? Não queria, porque eu fiquei sabendo que tem uma espécie de grupo de cachorros selvagens, tá ligado? Tem dentro dessa floresta e outros animais selvagens também Mas se a Amorinha tá aí dentro, com certeza eu vou entrar pra buscar ela Eu só tenho que tomar cuidado, mano Porque pode ter cobra, pode ter várias coisas Deixa eu ver se eu consigo chamar a Amorinha Amora! Amora, você tá por aí? Amora, se você estiver por aí, fala comigo, cara Late, sei lá, faz algum barulho pra eu saber que você tá por aqui Sério, Amorinha, a gente ia passear junto com você Era só você esperar mais um pouquinho e a gente tava se arrumando Mano, o problema é que aqui a mata é muito, mas muito fechada, muito densa, olha só Se a Amorinha conseguiu passar por aqui, eu não consigo, tá ligado? Ela pode ter ido pra vários lugares onde eu não tenho acesso Fora que tem várias tocas aqui que parecem ser de cobra, tá ligado? E isso me preocupa, porque cobra também caça animais Agora, olha que bizarro, eu não sei se vocês estão percebendo Parecendo que algumas árvores simplesmente caíram, tá ligado? Olha isso, árvores inteiras caídas Mas eu acho que essas árvores caíram durante uma tempestade, alguma coisa assim Pera, olha só o que eu encontrei, um gavião, vocês estão vendo? Olha o tamanho Meu Deus do céu, olha ele ali Ai, ele vai pousar Ai, gente Eu preciso encontrar a Amorinha rápido Vocês viram o tamanho dele? Ela não deve ser nem do tamanho, tipo, de metade da asa Ele tá voando muito rápido Tá, agora ele pousou em algum lugar ali Eu tenho pouco tempo em São Praxar, Amora Amora Ela gosta muito de brincar naquele brinquedinho ali Que é um escorregador Ai, meu Deus do céu Amora Amora Gente, ela não tá aqui, ela não tá no parquinho Ela não tá nem ali no negócio de areia Tô vindo até aqui embaixo porque vai que, sei lá Ela desceu pra cá Mas eu tô muito preocupada Tomara que o Brenner tenha encontrado ela Olha o que eu encontrei, rapaziada Olha o tamanho desse tronco de árvore Simplesmente caído por aqui, tá ligado? Sério mesmo, mano A cada passo que eu dou e vejo uma coisa dessas Eu fico mais preocupado de onde tá a Amorinha Amora, me responde Papai tá aqui, Amora Vem Olha aqui, ó Eu tenho comidinha Eu tenho o seu brinquedinho que você mais gosta Se ela tivesse me ouvindo Com certeza ela ia estar aqui comigo agora, tá ligado? Deu um barulho bem ali, ó Um barulho como se alguma coisa tivesse, não sei, andado pelo mato Ou jogado alguma coisa no chão A Amorinha já teria falado comigo há muito tempo E eu tô começando a achar Que não é legal ficar andando por essa floresta sozinha Eu vou voltar pra casa e vou ter que encontrar outra estratégia Pra encontrar a Amora junto com a Natália Galera, é sério mesmo Eu não sei mais o que fazer Ela... Meu bem E aí, algum sinal? Ai, não Pelo visto você não teve sinal nenhum, né? É, o que a gente faz? Ela não tá na floresta e ela não tá na praça? Não, não tá Se ela não tá na floresta e ela também não tá na praça Ela só pode estar aqui em casa, você concorda? É, faz sentido Foi o único lugar que a gente não procurou Pois é, a gente devia ter procurado aqui primeiro antes de sair de casa Você procura do lado de fora, pelo quintal Porque tem muito lugar onde ela pode estar E eu procuro aqui dentro de casa Porque tem muito cômodo também Onde ela pode ter se escondido Não, beleza Pode ser? Tá, saindo aqui do quarto, mano O primeiro lugar que a gente não procurou foi aqui em cima, né? Onde a Amora pode simplesmente Ter se escondido dentro de algum armário Se bem que aqui tem gaveta Aqui tem só o sofá Do lado não tem nada Será que ela pode estar nesse banheiro? Não, esse banheiro só tem bagunça Amora, você tá em algum lugar aqui dentro de casa? Se você tiver, dá um sinal A gente tá indo passear agora Deixa eu ver Aqui também na sala não tem nada, mano É o lugar onde eu imagino que ela poderia estar, tá ligado? Dentro de algum armário como esse Também não tem nada Dentro da cozinha Cozinha é um lugar onde ela gosta de ficar Porque aqui tem cheiro de comida E a Amorinha, porque comer toda hora, tá ligado? A Amorinha, tá por aqui? Dispensa? Não É, por aqui também, nada Nem o sinal da Amorinha Amora, por favor, aparece Os cachorros não estão aqui em casa, tá? Eles foram pro pet shop Porque senão, com certeza, eles iam estar atrás dela Amora Aqui tem muita aranha, gente Muita aranha mesmo Olha só Ela não tá por aqui, gente Eu tô desesperada Vocês não tem noção Porque às vezes a gente chama E ela não corresponde, tá? Ela não vem E olha só, falando em aranha Olha o tamanho dessa Olha o tamanho dessa aranha Amora Filha, por favor, aparece Gente, ela não passou pra floresta Porque o Brenner já foi, entendeu? Ai, meu Deus do céu Tá, dentro da casa de máquinas Amora Por favor, aparece Olha só, a gente colocou essas grades Pros cachorros não passarem Então não tem como ela ter passado por aqui Ai, meu Deus do céu, gente Será que ela tá lá em cima, na área da piscina? Eu não olhei lá Amora Por favor Meu Deus do céu Ela não tá em lugar nenhum, gente Sério, eu não sei mais o que eu vou fazer Eu já tô chamando Ela não tá respondendo Beleza, rapaziada Outro lugar que a gente não procurou, mano Foi aqui no estúdio Aqui também tem várias coisas que a Amora gosta Porque, tipo assim Tem resto de vídeo que a gente tem aqui, tá ligado? Um monte de balões que a gente tem de festas Ela gosta, às vezes, de se enfiar no meio desses balões Tem aqui a casa de garrafa Que minha mãe fez Num vídeo que a gente fez aqui em casa também Tem aqui o escritório Que tá bem bagunçado Mas eu acho que a Amorinha não ia gostar desse lugar Até porque é um lugar pouco divertido, né? Não tem nada pra ela fazer Outro resto de casa de vídeo aqui Tem um banheirinho inutilizado aqui também Pera, mano, não é possível Amora, você tá em algum lugar que tem de casa? Se tiver, me fala, por favor Tem aqui esse primeiro quarto Que é o quarto que normalmente Minha mãe fica com meu pai e tudo mais Aqui é o jardim Mas eu não vou encontrar a Amora por aqui A Natália deve andar por aqui E se ela estiver por aqui, a Natália encontra Aqui nesse primeiro banheiro também não tem nada Tem esse outro quarto também de hóspedes, né? Que a gente já fez alguns vídeos aqui Mas, mano, eu acho que, por exemplo Aqui dentro dessa cama Tem muita coisa que é da Amorinha Mas eu acho que ela não ia mexer, tá ligado? Até porque ela não ia conseguir subir essa cama Ela é difícil até de fechar Amora, você tá por aí? Olha aí embaixo da cama Amora, tá por aí Amora O que é isso, mano? Que negócio bizarro Parece que tem um monte de vela aqui debaixo da cama E não só uma vela Tem uma espécie de papel aqui também Olha isso Caramba Mano, olha o que eu acabei de encontrar embaixo da minha cama Mano, olha que desenho é esse É uma casa com uma floresta atrás E alguns monstros pela floresta Olha isso Tem um monstro pequeno aqui também Por que que isso aqui tava debaixo da minha cama Com um monte de vela em volta? Tá, tá Eu não posso também pensar em coisa bizarra, tá? Às vezes isso aqui foi feito por alguém Quando não tinha cama aqui nesse quarto A pessoa simplesmente fez no chão Colocou umas velinhas em volta Pra conseguir enxergar isso aqui à noite E alguém foi lá e colocou essa cama por cima, tá ligado? Eu acho que pode ser isso Tá, de qualquer forma Eu vou levar isso aqui pra Natália A Natália tem que ver isso que tava embaixo da nossa cama Galera, é o seguinte Eu acabei de lembrar que tem um lugar que eu não olhei ainda Como eu falei pra vocês Os cachorros foram pro pet shop E ali onde é a casinha deles eu ainda não olhei Ela pode muito bem estar por aqui Amora Amora Você, você tá aqui? Filha Onde você tava? Meu, meu Deus do céu Como você veio parar aqui? O que você tava fazendo? Ela tava dentro da casinha dos cachorros Vamos lá falar com o seu pai que você tá bem Amor, sério, cadê você? Você tava aqui a... Onde? Onde? Você encontrou a Amora? Ai, meu Deus, a Amora Que isso? Ela tá toda suja Onde que aconteceu? Ela tava ali na casinha dos cachorros Ela realmente tava lá fora? Tá Caramba, Amora Você assustou a gente Olha isso Ela ficou toda cheia de terra Ai, Amora Você vai ter que tomar um banho daqui a pouco, tá? Tá, Amor É o seguinte Você não tem noção do que eu encontrei Ali no quarto de hóspedes Mais especificamente embaixo da cama Esse desenho Olha isso Olha que desenho bizarro que eu encontrei ali Isso aqui parece a nossa casa Claro Feita de uma forma muito mais simples Uma floresta atrás Tá aparecendo essa floresta que a gente tem atrás também Alguns monstros espalhados pela floresta Ai, meu bem E é bem atrás da casa Exatamente É bem atrás da casa Tá, mas o que isso tá fazendo dentro da nossa casa? Não sei, véi Isso tava embaixo da cama Embaixo da cama Num lugar que a gente nunca procurou na vida Inclusive, tinha umas velinhas em volta Meio que pra fazer as galera conseguirem enxergar isso aí de noite Entendeu? Tudo bem A gente tem que ver se não tem mais alguns desses desenhos espalhados pela casa É, bom a gente procurar isso mesmo, tá? Mas ó Pelo menos a gente já encontrou a Morinha, né filha? Tá tudo bem com você? A gente pode respirar um pouco agora E a gente começa a procurar mais desenhos como esse Com calma pela casa O que será que esse desenho quer dizer? Quem será que desenhou ele? Isso é o que temos que descobrir O que é 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 Tchau, tchau.